Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 2008. É um ótimo filme, Homem de Ferro. Esse é um filme muito legal. Um filme que tem um Hobbit da Alba e Júnior. Homem de Ferro tem três filmes. Homem de Ferro também está no Vingadores. Homem de Ferro é um filme muito da hora. Homem de Ferro também está no Capitão América, Guerra Civil. Homem de Ferro é um filme de ação e ficção científica. Um filme de super-herói de 2008. Baseado no personagem hormônio da Marvel Comics. Homem de Ferro é um filme muito da hora. Filme de 2008. Com o desempenho de Hobbit da Alba e Júnior como Tony Stark, foi particularmente elogiado. O American Future Institute selecionou o filme como um dos dez maiores do ano. Também foi nomeado para dois Oscars de melhor edição de som e um dos melhores efeitos visuais. Ele foi nomeado ao Oscar, com a maior edição de som e de melhores efeitos visuais. Homem de Ferro teve críticas positivas no site Raul de Amatóis. Saia de crítica de 95% de crítica. O filme custou 140 milhões para ser feito e foi muito bem nas bilheterias, arrecadando 585 milhões. O filme Homem de Ferro de 2008. No filme, Tony Stark é um industrialista e mestre em engenharia. Constrói uma armadura super-poderosa e se torna um super-herói. Se torna um super-herói tecnologicamente avançado. O Homem de Ferro. Homem de Ferro é um filme muito legal. Tem três filmes de Homem de Ferro. Ele já participou do Capitão América, da Guerra Civil, dos Vingadores. É isso. Esse filme vai passar na Rede Globo. Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal. Tem mais notícias de filmes séries. Curte aí. Até a próxima e tchau.